Estamos falando aqui, eu, Vicente Teles e Isael de Carvalho, somos parceiros em Cordéis e estamos falando da 13 de maio no centro do Rio de Janeiro. E vamos fazer um convite para vocês, para todo o Brasil. Vai lá, Isael. Permitam-me apresentar, o meu nome é Isael. Outra coisa eu não faço, sou poeta de Cordel. Divulgando essa cultura, eu vendo literatura pelo preço de um pastel. Esse Cordel, em homenagem ao Bolsonaro, e pedindo para que o povo abra os olhos, é de autoria de Vicente Teles e Isael de Carvalho. São mais de 500 anos de roubalheira sem fim, que deixou o meu Brasil feito tábua com piupim. Precisamos lutar juntos, chega de comer capim. Vamos usar nossas redes sociais e sem dar trégua, vamos buscar detonar qualquer filho de uma égua que quer ver o meu Brasil medido por sua régua. Vamos banir da política o tal Tomalá da cá. Bolsonaro tem missão de acabar com isso já. Quem não presta está lutando para ficar como está. Estamos com Bolsonaro, pois só ele é diferente. Milhões do bem elegeram o mito para presidente. Vamos juntos irmanados por um Brasil mais decente. Pronto. Então, se nós artistas vivemos da nossa batalha, da nossa luta, por que o Caetano Veloso, que já tem nome, não vive também da luta dele, o Chico Buarque, esse pessoal todo? É, com certeza. Eles não precisam da Lei Rouanet. Pois é. O que precisa é quem está na rua. Quem está na rua. Nós aqui somos artistas de rua. Então, recado dado? Com certeza. Então, valeu. Tem trapezista que não está podendo comprar corda para poder andar em cima, por causa dessa Lei Rouanet que tinha aí. E quem tem dinheiro para comprar corda para se enforcar, não se enforca. Que é esse pessoal aí do PT, do PC, do B, do PSOL. Esse monte de gente aí que não está com porra nenhuma. Valeu. Vicente Teles e Israel de Carvalho. A dupla do barulho. Valeu. Valeu. Tchau. Atenção. Tchau. Tchau.